Isso, a indústria bélica precisa sobreviver e esse conflito acontecendo pode crer. Acabou a Afeganistão, nós temos que achar em outro lugar de desovar armas. Ontem, por incrível que pareça, eu estava ouvindo uma música no YouTube e de repente apareceu uma propaganda mostrando o que pode se fazer durante uma guerra. Eles estão fazendo drones que ficam a 3 quilômetros e 200 da terra e você vê o pessoal andando na terra. Incrível! Então, o que isso vai acontecer? Eles vão vender isso que nem água. É isso que eles querem, é o Estados Unidos, que é o maior produtor de armas do mundo ao lado da Rússia e querendo vender, vender e fazer dinheiro. A vida é assim, guerra é para fazer dinheiro e essa história de ficar soltando bomba nuclear aí não existe. Os Estados Unidos e a Rússia têm uma política, ameace, ameace, mas não me toque. Só isso. A gente fica vivendo e o resto do mundo que fica morrendo de medo. Professor... Ô, Tupan, você viu a capa da edição de hoje da Folha de São Paulo, aparece aí o presidente Bolsonaro com uma gravata cheia de fucis. Reparou nesse detalhe? Me reto. Veja só, professor, o que nós temos com relação ao Bolsonaro, nosso presidente da República, está com uma gravata de desenho com desenho de fucis. Vai, Fernando. Pelo amor de Deus. Que relevância. Veja só, a guerra, nós temos guerras, eu sou contra totalmente a guerra, mas nós temos isso desde quando? O homem, por si só, é um guerreiro. Você vai para a escola, se você não entrar em conflito com algum companheiro, não para o bullying. Sabe que é isso, professor. Então, o homem, todo homem que quer se impor, isso nós temos através dos séculos e séculos. Por isso que quando nasce uma criança, a gente dá tanto amor, porque a gente acredita que ela pode ajudar a mudar alguma coisa. Quem, para encerrar? Bom, eu não sei se o professor Jorge estava aqui no período da campanha presidencial, na última, mas o presidente Bolsonaro tem um nicho, podemos dizer assim, de campanha, que é o uso de armas. Então, ele, nesse nicho, faz todo tipo de manifestação, inclusive nessa questão da gravata. Isso aqui é algo normal e comum, não é de agora. Essa foto, inclusive, não é de agora, não é de hoje de manhã, não é de ontem. Então, acho que é melhor... Está na Folha de São Paulo, é de hoje. Pois é, é de hoje, mas a foto não é de hoje e a foto não é de ontem. Então, essa foto aqui, ele tem muitas outras gravatas que tem uma arminha. Inclusive, não sei se vocês sabem, esse memezinho aqui, também faz parte do nicho de campanha do presidente Bolsonaro. Então, acho que primeiro tem que ser contextualizar a informação. A Folha de São Paulo errou? Com certeza, ela vem errando. É tendenciosa, não é? Errou ao publicar a nota aí do filho do presidente que diz que Moro soltou Lula? Se errou... Não leu. Não, não leu. Não, não leu. Mas é justamente por isso. A Folha de São Paulo, para mim, na minha opinião, ela é muito tendenciosa. Se você, o Lula, por exemplo, o Lula, olha a diferença, o Lula, por exemplo, nós sabemos quem é. Não precisa estar mascarado, nós sabemos quem é o Lula. Diferente, por exemplo, do Moro. É assim que eu vejo, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Gazeta do Povo, qualquer outro veículo de comunicação. Então, tem diferença sim, e algumas estão mascaradas, não estão em evidências. Tchau.